Precisa de um tempo para construir, precisa de muita repetição para o processo cognitivo de qualquer um. Então, o modelo de educação acho que está reduzindo muito porque a repetição, que é um processo normal de qualquer tipo de aprendizado, está deixando, ah, falou três vezes, está chato. Mas, para qualquer coisa que a gente aprende, tem que repetir, para ser marceneiro, para ser médico, para ser qualquer coisa. E a gente perdeu isso. Então, na informática a gente pode trazer isso e deixar diluído no dia. Então, muito das resistências a gente trabalham nisso. A repetição, aquele medo de que eu não consigo aprender e dizer, meu, aquilo que você faz rápido, você pode ser lento em outra coisa. Então, vamos nos potencializar, vamos ajudar o outro, que é o que eu fazia na escolinha. Então, um momento eu saía da sala e falava que se vira, tipo, quem aprendeu mais isso e o outro. E dava muito certo isso. Estou voltando para a Rede Mocambos. Eu não faço parte dela já faz um tempo, por críticas, por bons atentos e por fim. Mas, eu vou falar do que eu acreditava nela e que construímos até um momento. Que era ligar comunidades negras e rombolas no país, trocar experiências, usavam esse ferramental para aumentar a nossa organização e dialogavam grupos afins, galera que queira também construir esse mundo mais justo e igualitário. Mas, era muito ligada a parte da estrutura de ligar os computadores mesmo, ensinar, se apropriar, fazer suas coisas. Para ter uma ideia, um quilombo de Vagurduva, que é lá na Rádio de Ribeira, foi um dos primeiros lugares a receber GESAC. E teve um período que eles passaram de uma licitação para vender banana orgânica para a prefeitura de Suzano. Então, aí vai para o meu quilombo que eu te falei que teve o primeiro computador. Sim, sim. Eu fui lá, passei uma semana lá, uma experiência bem bacana. Fui muito lá. E, assim, pela Rede Mocampus e em todas as organizações, existe... Quando tenta reproduzir o modelo de organização que está ao lado, tem um certo conflito de cultura e entra no limite. quando reproduz, ao invés de tentar criar, avançar, ser menos rigoroso com a gente mesmo. O meu mesmo sempre foi muito rigoroso. E isso muito dificulta por uma cultura brasileira que é muito... Em minha opinião, essa informação do Brasil é que a galera que fugiu de guerra, a galera que era condida, prostituta, a galera que foi escravizada, a galera que foi massacrada. Meu, olha a informação do Brasil. Qualquer coisa que você achar isso, está legal. Então, não dá para a gente ser rígido com a galera, de mudar modelo e não sei o quê, nessas comunidades, porque não avança. A gente tem que ir no tempo delas. E, às vezes, a gente é exigente, a gente vai no tempo da tecnologia e chegar lá em outro tempo. Então, para fazer essas coisas, trabalhar essas coisas em tecnologia e educação, eu acho que tem que se pensar da galera e se apropriar. Tem que ir nesse tempo. Tentar dar um avanço, mas sem violentar novamente. Do que pode ser feito pela rede local, a gente tentou construir muitas dessas coisas. Não avançamos, ok? Saí porque não era o que eu queria mais. Eu acho que a gente podia ter avançado muito mais. Construído, ou usado mais. Já entrando na pergunta do que, como passar o livro a avançar, eu acho que é a questão de ousadia. Eu, muitas vezes, parava no ponto dos meus colegas, por conta da direção, e não acredita tanto nas crianças, nas pessoas que estão participando. Cara, vamos ver. Vamos ver o que dá. Porque fica muito reduzindo. Será que ela vai entender? Será que ela vai se apropriar? E, quando a gente fazia, os caras faziam aquilo e vinha com uma coisa nova. Então, eu acho que, para trabalhar isso, tem que fazer essa ousadia. E, normalmente, no projeto, eu preciso de um chefe, aquele time, na equipe. Vamos dizer, um amigo novo. Não tem problema com hierarquia. Tem problema com hierarquia, não funciona. Quando você tem uma equipe de baixo, você não acredita no seu educador que vai construir coisas. Então, eu acho que, ousado. a gente ir para a parte da robótica, da robótica livre, que nós vimos lá no Garoa. Isso está sendo feito no mundo. A gente não pode ficar para trás. A gente não pode ser mais manobrista de mouse. Vai para frente, vai para o outro, clica, olha agora. Não, vamos ousar. A parte das mulheres, como eu falei antes, é muito grande. Mas, eu acho que falta empoderamento, desde, estou escrevendo certo ou errado, eu vou falar mais do cuidado de todo, que é uma coisa que acontece muito com os negros e com as mulheres. Sempre, quando vai discutir a questão do negro, amplia. Mas, vamos falar do indígena? Mas, vamos falar do ser humano? Nunca resolve o problema do negro. Ele sempre fica para trás. Vai ampliando, mas você não pode falar de negro. Vamos falar cota para todo mundo? Vamos falar cota para Caissara? Não, mas, eu quero discutir. Vamos discutir a cota do negro, dando certo, a gente vai discutir a cota do Caissara, a cota de não sei quem, não sei quem. Aí, depois que a gente consegue, faz um puxadinho para ajudar os outros. Mas, a gente vai lutando contra todo mundo. Então, uma luta, apoiar a outra. E, nesse sentido, a gente avançar nessas construções. Vamos ter no outro um apoio para a nossa liberdade, ao invés de ser um limite. Eu acho que essas construções para a mulher, quando vai discutir coisa de mulher, se joga sempre no geral também. Vêm várias discussões. Não vai específico, ah, salvia da mulher. O remédio, ela toma, não é legal o que a gente estava falando antes. Não, vamos discutir um outro modelo de medicina. sempre amplia. Eu acho que a mulher, isso que aconteceu na comunidade indígena, eu achei legal. Elas foram pensar um projeto para elas. Não jogou, porque a mulher tem esse negócio de cuidar da família toda. e ela é a última. Então, acho que para aumentar a participação das mulheres nisso, essas atividades problematizar isso. Pensar coisas para as mulheres e elas pensarem para si e principalmente se apropriarem dessas tecnologias. Em casa, por exemplo, a gente quer ensinar a nossa mãe. Todo mundo mexe, então, todo dia, um filho tem que ir lá ensinar ela. Uma coisa nova. Para ela se empoderar. De todas as perguntas. a da agenda é essa? A da agenda, eu acho que a gente vai usar os nossos espaços e trocar, antes, fazer reciclagem, esse grupo ser encontrado em outras vezes e essa coisa depois e continuar praticando, usar a rede, acho que trabalhar robótica, software livre, o B-Source, vai de alberto, acho que tem que passar por isso que está sendo discutido no mundo e ver como respeitar as culturas locais. Hoje a gente vai ser global, o senhor é local. Não lembro de todas as perguntas, gente, desculpa. Alguém não está? Eu acho que a gente fez cura. Tá bom. Vou fazer uma coisa, desculpa, que eu tinha colocado aqui no começo, o direi, que é uma Yorubá, é uma variante Yorubá que diz bom dia, que é bom dia. E tem uma música que não vai dar tempo para a gente estudar, mas eu posso colocar no no Iki, que é uma música do mestre do Mumba, que ele vai falando em Yorubá e ensinando o que está sendo dito. E aí ele fala, oh, direi, você vai ter que um pedaço? Eu disse, bom dia, Mufu, Goa, Pedro. O nome da música é O Direito? É O Direito, mas não está disponível a brincadeira. Deixa eu mostrar essa letra. Essa é a letra. Então, babá, ikibá, mucumã, funfum. Meu velho pai tem cabelos brancos. Babá, ele vai cantando e traduzindo também da brincadeira para poder aprender ação da língua. ela não ouviu o músico. É o mesmo de no Iki, é o mesmo. É o mesmo. Eu posso compartilhar depois a letra, mas só o que são trechinhas. de que a rua abriga pra você poder falar pra você dizer que não sou os que estão mais escutados. Esse interesse deixa tu não é não se custar não é não. É o intervalo e faz pra com você. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado.